Salles, vamos mudar de assunto? Olha só, pessoas com surdez agora podem contar com o novo Centro de Capacitação de Profissionais da Educação. O local foi totalmente reformado e agora tem mais estrutura para atender os alunos. Vamos conferir agora. Funcionando desde 2006, o centro conta com 628 estudantes, com 580 alunos do curso de formação e 48 surdos. Bruno Noro foi um dos estudantes e hoje ele leciona na instituição. Eu me sinto muito feliz e esperançoso porque eu me recordo de quando a estrutura ainda não era essa. Então teve todo esse processo de construção. A gente agradece o governo por dar esse apoio e poder estar inaugurando hoje porque uma estrutura melhor possibilita a maior educação, qualidade e também é um orgulho para o Piauí ter um centro como esse. A solenidade de inauguração da reforma do Centro de Capacitação da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez promove inclusive o ensino bilingüe. Mauro Eduardo, secretário de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, comenta sobre a iniciativa do governo do Estado. Esse centro tem mudado a vida de milhares de famílias. A gente antes da reforma nós já atendíamos aqui cerca de 300 pessoas, entre educadores, a comunidade surda, profissionais que trabalham diretamente na escola, a família. Depois dessa reforma nós vamos atender cerca de quase 600 pessoas. Agora mesmo nós já estamos com esses cursos abertos porque a Libras, nós somos um país bilingüe, nós temos a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Então para isso é importante que a sociedade saiba se comunicar com o surdo. E esse centro tem esse papel. E quem também esteve presente foi o secretário de Educação, Austin Bandeira. Nós temos seis centros de atendimento e formação voltados para as pessoas com deficiência em Teresina, todos sendo reformados. Hoje é a entrega desse centro de inclusão, de atendimento, de formação voltado às pessoas surdas ou com deficiência auditiva, com estrutura belíssima. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, veio até o espaço e conheceu toda a estrutura de perto. No total, o investimento foi de quase 2 milhões de reais. A ideia agora é expandir o projeto para outros municípios do estado. Que a gente realmente está em linha com o que a gente sempre pregou, com o que o nosso campo político sempre pregou. que é elevar o desenvolvimento, elevar o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida das pessoas sem deixar ninguém para trás. Governar para todos e todas sem deixar ninguém para trás. Então, aqui é um exemplo. Que ninguém fica para trás no nosso governo, na nossa gestão. E que o nosso estado do Piauí, que já é uma referência nacional no atendimento à pessoa com deficiência, vai se tornar cada vez mais essa referência nesse atendimento. Eu passei vindo para cá ali nas obras, já que estão sendo construídas, do nosso centro especializado do autismo. Ao lado aqui também o CI, que já é uma referência, principalmente na deficiência motor, a deficiência física, no tratamento. E temos vários outros equipamentos na capital e no interior. Excelente iniciativa, não só para proporcionar ali um ensino de qualidade, capacitação para as pessoas com surdez, como para formar profissionais para lidar com esse público. Excelente iniciativa, são mais de 600 pessoas sendo atendidas ali nesse centro.